Música Esta é uma obra muito esperada aqui pelos moradores da rua Lamedo Pedro Costa Leite, onde a Secretaria de Obras está fazendo a drenagem, o manilhamento, onde posteriormente irá receber a pavimentação aqui nessa localidade. E com isso, melhorando a trafegabilidade dos moradores, não só dessa rua, mas de toda a população pimentense que passa por aqui. Música É o sonho da população dessa localidade que agora vem virando realidade graças a esta gestão. Música